E aí, gente, vamos falar sobre um filme sensacional que eu achei na Amazon Prime, que é Voltar a Morrer. Esse filme me deixou completamente perplexa. Um filme de 1991, que tem 1h40 e conta com um elenco enorme. Só pelo elenco eu quis assistir o filme. E ele também eu achei interessante, porque traz a Emma Thompson, na época que ela era casada com o Kenneth Branagh, e ele tá no filme também, e ambos fizeram Harry Potter, então isso é muito legal. E só há pouco tempo eu descobri que eles eram casados. Então o filme começa com a Emma Thompson, num tipo assim de orfanato, ministrado por padres, coisas assim. E ela faz o papel da Margaret Strauss. Só que o filme é muito confuso, porque começa com ela gritando assim, e depois ela pega e aparece surtada, muda completamente. E aparece em 1949 o filme depois, tá? Uma passagem assim com o Kenneth, né? No papel do Roman Strauss. Eu achei isso muito legal, porque é como se eles estivessem vindo da Alemanha após a guerra. E ele é tipo um Strauss na música clássica, ele compõe óperas, isso eu achei sensacional. E então ele tá no Corredor da Morte. Tu se pergunta assim, ué, mas por que ele tá no Corredor da Morte? E então aparece o Andy Garcia. Daí tu pensa, que filme recheado, né? E tu pensa ali, bom, parece que ele matou a mulher. Daí tu se choca um pouco, pensa assim, porra, o que aconteceu, né? Então, acontece isso e volta pro presente. E o padre lá do orfanato não quer que essa mulher, a Margaret, fique lá. Ele quer que ela vá embora, e aí com isso ele chama o Mike. Que é tipo um investigador, assim, e ele é o mesmo ator, o Kenneth. Então, tem um paralelo aí. Porque, no caso, assim, eles acreditam em ressurreição, ressurreição não, em vida pós-morte, né? Em outras vidas. Então, ele pensou assim, quando ele morreu, o Strauss morreu, ele falou, ainda vamos nos reencontrar. E foi isso que aconteceu, né? Porque eles vão descobrindo durante o filme uma conexão que eles não conseguem explicar. E é muito legal, porque eles tinham uma química de casal, porque eles eram casados na vida real, né? E também, esse filme conta com um ator que eu acho muito legal, e eu já vi pouquíssimos filmes dele. E um deles, ele fez que ele era um casal gay junto com o Daniel Craig, antes dele ser o 007. Isso eu achei muito legal. Que é o Derek Jacobi, que agora ele já deve ter uns 80 anos. E também, esse filme tem o Robin Williams, que é um doutor muito louco. E sensacional. Então, quando esse filme começa a se encaixar as peças, tu começa a ficar muito, tipo, meu Deus, estoura a cabeça da pessoa, assim. Tu pensa, era isso. Porque tem um momento ali do filme, um dado momento, que explode a tua cabeça com as informações, porque tu conecta uma coisa com a outra. O plot twist desse filme é muito bom, as referências são muito boas. E o que eu posso falar, assim, sem dar spoiler, é que desconfiem dos bonzinhos, porque eles são os piores no filme. E eu não desconfiei. E só depois que me deu um estalo, assim, eu pensei, hum, tem tudo a ver. Então, esse filme vale muito a pena assistir na Amazon. Aproveitem. Aproveitem. Obrigado.